A Natalha se indiretá-la. A Natalha se indireta. A gente vai deixar ela de campo. Aí ó, essa aqui dá pra brincar ainda. A Natalha se indiretá-la. Ó, tem perdão dela. Não, Batilha já cai então, mano. Vai começar agora ou depois? Batilha agora. Vai hein. Vai hein. Ó, pior. Começou então hein. Valeu.